Pode ficar grávida no primeiro dia de menstruação? Engravidar nos primeiros dias de menstruação não é muito provável, porém não é impossível, pois há mulher que apresentar um curto ciclo, por exemplo, cerca de 20 a 21 dias de duração. Sua ovulação ocorrerá mais ou menos no sexto dia de ciclo. Logo, ao manter relações sexuais no primeiro dia de menstruação, poderá ocorrer uma gravidez. Compreenda que tudo acontece quando o óvulo e o espermatozoide se encontram em uma das trompas. Sendo assim, em algum momento esse óvulo amadurece em um dos ovários. O ovário acaba liberando o óvulo até o abdômen, ficando na trompa por cerca de 24 horas. Portanto, a gravidez só poderá ocorrer se o espermatozoide estiver na região durante esse intervalo. No entanto, se o óvulo não for fertilizado, acabará se desmanchando junto com a parede uterina no período da menstruação. Pois, o normal é que a mulher menstruada desenvolva outro óvulo, preparando-se para outro ciclo. Por isso, acontece que cada mulher possui um ciclo com duração diferente. Algumas possuem ciclos de 28 dias e outras somente de 22 dias. Posto isto, a ovulação acontecerá poucos dias depois da menstruação descer e o espermatozoide poderá se manter vivo no trato reprodutor por até 3 dias, tornando possível um encontro com o óvulo maduro. Muitas mulheres confundem um pequeno sangramento que ocorre com a menstruação. Em casos como esses, é necessário procurar um ginecologista. Veja a seguir situações prováveis que podem ocasionar uma gravidez no período menstrual. Duração do ciclo menstrual, momento da ovulação, duração da menstruação, período fértil. Importante! O ciclo menstrual, conhecido também como ciclo ovulatório, dá-se no início do primeiro dia da menstruação e termina no dia anterior à nova menstruação. Para muitas mulheres, o ciclo menstrual tem duração de mais ou menos 28 a 35 dias. No entanto, alguns ciclos são mais curtos ou mais longos. Os ciclos muito curtos ou muito longos são comuns, principalmente em adolescentes e em mulheres que estão se aproximando da menopausa. Algumas mulheres possuem o ciclo menstrual regular, já outras possuem ciclo irregulares, variando a duração da menstruação de mês em mês. Período fértil é um intervalo de tempo que dá a possibilidade de uma relação sexual desprotegida gerar uma gravidez. Relação sexual após o fim da menstruação corre mais risco de gerar uma gravidez do que uma relação que tenha ocorrido dentro do período menstrual. Esse risco vai aumentando de acordo com os dias que vão passando. É pouco provável que a mulher engravide antes da menstruação descer, pois para que isso acontecesse, seria necessário várias situações improváveis. Por exemplo, uma ovulação precoce e um esperma de altíssima qualidade, que gerasse espermatozoides viáveis por pelo menos 7 dias. O período mais seguro para se ter relações desprotegidas está no momento em que o óvulo degenera-se e torna-se inviável, cerca de 24 a 36 horas depois da ovulação e o início do próximo período menstrual. A maioria das mulheres não sabem quando ovularam e não conseguem ter certeza do dia exato que a próxima menstruação virá. Logo, não é fácil distinguir quais são os dias mais seguros para ter relações sem proteção. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no FC Notícias e não esqueça de curtir este vídeo!